Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso de Elementor. Na aula de hoje eu vou ensinar para você quais são os melhores plugins addons de Elementor. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando o nosso curso. Então, os plugins addons são plugins adicionais a um outro plugin maior, então nesse caso são os plugins addons do Elementor, então são plugins que você vai utilizar junto com o Elementor. E para isso, ao todo, são 5 plugins que eu vou recomendar para você utilizar junto com o Elementor, sendo 3 versão gratuita e 2 versão pago. Então, começando pelas opções gratuitas, o primeiro plugin addon que eu recomendo e é muito bom é o Elementor Reader e Footer Builder. Então, o Elementor, como sabemos, ele deixa você construir toda a página, menos o cabeçalho e o rodapé, e esse plugin aqui, que é o Elementor Reader e Footer Builder, ele adiciona essas funções. Então, com esse plugin você vai conseguir personalizar o cabeçalho e o rodapé do seu site com o Elementor. Então, independente do tema que você use, você consegue, com esse plugin, personalizar o cabeçalho e o rodapé. E ele é tão utilizado que tem mais de 1 milhão de instalações ativas no WordPress. Então, se você utiliza o Elementor, independente de qual tema, esse plugin é muito bom. Em seguida, nós vamos ter o plugin Essentium Addons for Elementor. E esse aqui, ele basicamente vai adicionar novos blocos ao seu Elementor. Esses blocos são equiparados até o Elementor Pro, que é a versão gratuita. Então, esse plugin é a versão gratuita do Essentium Addons, acaba até substituindo o Elementor Pro, na maioria dos casos. Então, esse Essentium Addons, ele vai adicionar diversos blocos, assim como ele também adiciona templates para você utilizar já prontos e é um dos melhores plugins addons do Elementor. Até que ele também tem mais de 1 milhão de instalações ativas. E ele permite você personalizar cada widget. Ele é rápido para você utilizar. Ele tem mais de 5 modelos de blocos e também utiliza o sistema Template League, que é outro plugin addon, mas aí ele funciona junto aqui com Essentium Addons, fica a minha recomendação. Então, se você utiliza o Elementor e quer mais funções, recomendo usar o Essentium Addons, que vai adicionar diversos novos blocos profissionais gratuitamente. E por fim, o último plugin addon gratuito que eu vou recomendar é o Starter Template. O Starter Template, o que ele vai fazer é adicionar uma galeria com diversos templates, templates já criados. Então, é template do seu site inteiro, sendo loja virtual, blog, site profissional, landing page, ele tem dezenas de templates já criados. E esse plugin aqui, geralmente, é utilizado junto com o tema Astra, inclusive é dos mesmos desenvolvedores do Brainstorm. E fica a minha recomendação, se você utiliza o Elementor, recomendo utilizar o Starter Template quando você estiver começando, que ele vai liberar diversas páginas já prontas para você utilizar. E agora, são esses, então, os três plugins addons do Elementor gratuito, que eu recomendo você utilizar, e eu ensino como você utilizar eles aqui no canal também. Mas agora, eu recomendo na parte dos plugins pagos, são dois plugins. O primeiro deles é o Elementor Pro. Então, é o próprio plugin da equipe do Elementor, que é a versão paga do Elementor. Então, você utiliza o Elementor gratuito, mas caso você queira utilizar, tem a versão Pro do Elementor. Onde aqui, você vai estar pagando um valor relativamente baixo, pelo que oferece, e com o Elementor Pro, você consegue usar vários recursos novos. Então, aqui na própria página de Elementor.com, ele vai falar diversas recomendações, a adição que o Elementor vai liberar. Então, aqui são os widgets, como por exemplo, o Loop Grid, o Loop do Carrossel, postagem, portfólio, galeria, sistema de formulário, mega menu. Então, são recursos que vai adicionar com o Elementor Pro. Então, caso você esteja disposto a gastar com o Elementor, aqui você vai ter, então, um plugin muito bom. E como o Elementor já é muito bom, a versão paga dele também é excelente. Além do bloco, ele adiciona diversos outros recursos e libera recursos dentro do Elementor. E como último plugin que eu recomendo, seria o plugin do CrocoBlock. Na verdade, esse plugin do CrocoBlock, ele não é um plugin, mas sim diversos plugins. Conhecido também como JetPlugins, eles são um dos melhores plugins para o WordPress, que existe para criar o seu site. Então, aqui, basicamente, são diversos plugins. Aqui na página, crocoblock.com, tem a coleção completa. Então, aqui, ele vai adicionar plugin de JetEngineer, que é para conteúdo dinâmico. Tem plugin para filtro, plugin para sistema de reserva, caso utilizar. Plugin para pop-up, para atividade review, para formulário de contato, para o commerce, para menu. Existe vários tipos, também exclusivo para bloco. Então, aqui, ele vai adicionar diversos blocos especiais, vai adicionar sistema de blog. Tudo isso, você vai pagar apenas um acesso desse plugin. Então, ele é um plugin um pouco caro, onde aqui, para você ter acesso a tudo, você vai pagar 200 dólares por ano. Porém, ele vai adicionar realmente diversos temas. Então, aqui, ele vai adicionar, na versão onde está tudo, inclusa por 200 dólares no ano, o plugin do JetElementes, JetBlog, Tabs, Strips, Endier, Booking Appointment, o Builder, Produto Galeria, entre diversos outros. Então, é uma recomendação que eu faço, que caso você queira levar o seu site para outro nível, ter recursos mais avançados, o Crocoblock vai permitir isso. E, claro, você vai ter que aprender a utilizar, pois ele tem muitos recursos. Ele é pago, mas é muito bom. Recomendo. Então, são esses os plugins add-ons que eu recomendo. Tem a versão gratuita, onde você não paga nada. E tem a versão dos pagos, que eles são muito bons. Porém, você vai ter que desembolsar um pouco para isso. Mas você não precisa pagar para ter um site incrível com o Elementor. Você consegue apenas com o Elementor, junto de um tema muito bom, como, por exemplo, o tema Astra ou o tema Hello Elementor. E o plugin do Elementor e os add-ons dele. Então, essa foi a aula. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso, basta você clicar no botão abaixo, valeu demais, e fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula e tchau.